Eu vou te mostrar agora algumas ferramentas bem acessíveis que eu uso e que facilitam esse processo. Bom pessoal, vamos lá. Para quem mora em um local que não tem coleta seletiva ainda, eu vou sugerir para vocês acessarem aqui o site da rotadareciclagem.com.br onde você vai colocar sua localização ou seu endereço e ele vai indicar o ponto de entrega voluntária mais próximo da sua casa ou mesmo as cooperativas que trabalham com coleta e triagem de materiais recicláveis que estão aí próximas de você. E aí você vai poder ir lá destinar os resíduos de forma correta. Tá ok? Outra opção é o site da ecycle.com.br Nele, inclusive, além de você colocar seu endereço e ele encontrar os pontos de reciclagem mais próximos de você, você também pode digitar o que você precisa descartar. Se é um resíduo perigoso, enfim, se são os recicláveis e ele vai facilitar esse processo para você, para dar uma destinação correta desse resíduo. E para quem não quer sair de casa para descartar os seus resíduos, tem uma opção mais cômoda que é o aplicativo do CataKey. Esse aplicativo te conecta com os catadores mais próximos de você, os catadores de resíduos mais próximos da sua região e te passa o contato dele para você combinar local, hora, o valor de retirada desses resíduos. E é bem bacana porque você valoriza aí os catadores que hoje são grandes responsáveis da reciclagem no Brasil. Tá ok? Mais uma opção são os programas da TerraCycle. São programas de reciclagem, onde você se cadastra, junta resíduos de difícil reciclabilidade, como por exemplo, cápsulas de café, esponjas de aço. E você consegue acumular pontos e destinar para entidades sem fins lucrativos ou escolas de sua escolha. Então, aqui no site da TerraCycle, informa direitinho como fazer esse processo. Muito interessante para quem tem escola, para quem trabalha com grupos. Tá ok? E uma outra dica que foi lançada esse ano é o EcoBoat da Nestlé. A Nestlé, que é uma das maiores poluidoras, uma das maiores empresas poluidoras aí do planeta. Acho que só perde para a Coca-Cola, se não me engano. Ela lançou este robô da reciclagem. Na verdade, é um número que você salva nos seus contatos e através do WhatsApp você tira dúvidas. De como descartar os resíduos, que resíduos que são de fato reciclados. Já que a gente sabe que nem tudo que é reciclável é reciclado de fato. Depende aí da sua região. Enfim, um ótimo canal para tirar essas dúvidas também. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Beleza? Obrigado e até a próxima!